E aí, agora só as mulheres, aí Só as mulheres do E3 agora, brincando com os buguinhos aqui em Nutruia Aí, ó, a Cacá fazendo o Zerinho aí, ó Aê, Cacá! Desça aí, aí desça aí, aí desça, chama no Zerinho, desça Aí, no Zerinho Ué, e aquilo lá? Ah, virou o isopor Aí, ó Hoje é só as gurias Só as gurias do E3 aí, brincando de bug Aí, ó, coisa mais querida É, é uma grande coisa Estão só brincando nas dunas aqui no Nutruia As gurias do E3 De flechas gigantes Se apresentando na passarela com as meninas Coisa mais querida Olha aí, ó Olha que coisa mais querida É elas, é elas É, 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 é